Música Bem, estamos de volta com você nesse momento, vamos orar pela Maria Câmara, ela tem 86 anos e ela está precisando de oração, da sua saúde, vamos orar por você minha querida Rita pede por todas as pessoas aqui mencionadas, vamos orar por todas elas Rita pede também pela sua família, Leda pela vida espiritual, pela sua saúde física Cláudia pela libertação do Arnaldo, restituição da sua família Moraes também, pede a Deus que dê mais sabedoria e inteligência Valéria pela restauração do seu lar, do lar e do casamento do Alexandre e da Valéria Moraes, gostei de ganhar uma Bíblia de letra grande Olha só, nós vamos orar para Deus tocar o coração de alguém para te dar essa Bíblia, amém? Nós vamos orar também pela Sandra Regina, pela sua família Valdiza pede oração por todos aqui mencionados Adelaide também pela salvação e libertação Gilmário pede também oração pela vida da Maria Clara Raimundo pede restituição da sua saúde, renovo Socorro por toda a sua família Vamos orar pela Marina, salvação e libertação da Michele Cordeiro Que Deus dê o esposo para ela, a mesma vive num problema sério Tá certo, nós vamos orar com você A Normélia, pela uma porta de emprego Marina, pela porta de emprego Para o Diego, que também é mecânico de moto Vamos orar pela Narayane, pela sua vida espiritual, sentimental Salvação e libertação do Júlio E Alberto está com depressão e pede por restauração da sua saúde Vamos levantar o nosso clamor ao nosso Deus Pai, em nome de Jesus Nós colocamos cada causa nas Tuas mãos Senhor, nós chegamos a Ti com fé Crendo que Tu podes fazer infinitamente mais Convencer aquele que está no pecado Tirar Ele, libertar, salvar, restaurar Lá Enfalece o corpo, Senhor Nós oramos agora por restituição de famílias Restituição de saúde Oramos, Senhor, por libertação Tu és o único que pode nos libertar, Senhor Libertação está em Ti, Senhor Poder para libertar Tirar o pecado, Senhor Limpar o coração Eu sou o Teu sangue, Jesus E nós clamamos agora, Jesus Por Ti O Teu poder vem agora Alcançar vidas Abrindo portas de emprego Para o Hudson, Senhor Portas de emprego, Senhor Para todos que estão aqui precisando, Senhor Desta graça Deste, da Tua mão Do Teu favor Nós oramos por todos aqui, Pai Por todos que têm uma causa E nós Te agradecemos, Pai Pelo Teu amor Pela Tua graça Pelo Teu poder, Senhor De cura, restauração Libertação Sobre cada vida No nome Santo de Jesus Nós oramos e agradecemos Amém 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 Fique ligado conosco Nós estaremos dando uma sequência amanhã Nesse mesmo assunto Vamos voltar falando Sobre fé Deus quer que a Tua fé Seja firme, constante E forte Nele Amém Fique na paz E até nosso próximo programa Se Deus quiser Eu quero mais, 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 alegria Mais, mais, boas, novas Mais, mais, mais de Deus pra mim Amém 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 Amém